Estou trancado no quarto, liguei o ventilador, velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor, dei tantos aços pra ela que o coração congelou E hoje mano, temos uma premiação de 500 reais pro campeão, tá ligado? As pessoas que estão dando essa premiação, elas não querem ser divulgadas, elas só querem ajudar o movimento Então mano, uma salva de palmas pra todas essas pessoas, ligado? E eu posso garantir mano, que essa premiação de 500 reais vai ser frequente mano, vai ser direto que vai ter 500 contos de premiação Então mano, o que eu vou pedir pros MCs? Não venham pelo dinheiro, venham pra batalhar e dar o melhor de si E se ganhar o dinheiro mano, que mostre em casa que batalha assim vale a pena mano, ajuda em casa, ajuda a mãe Ajuda a pagar as contas, tá ligado mano? Porque não é brincadeira mano, nem eu falo que batalha não dá futuro mano, mas tem pessoas que estão olhando por nós Saca? Então é isso família, lembrando também mano, que esse mês estamos sendo patrocinados pela Smoking Brasil É a marca aí mano, mais conceituada nas sedas aí, certo? O primeiro e o segundo colocado vão ganhar kits pesados, ok? E do dia 30 de abril desse mês, que vai ser a última batalha de abril, teremos uma batalha temática da Smoking mano Onde teremos aí vários artigos aí mano, distribuídos com iluminação Vai ser um bagulho lindo família, e teremos cobertura oficial do evento Então velho, uma salva de palmas pra Smoking Brasil aí também, porque pra lá Lembrando também que os MCs estão ganhando energético, tá ligado mano? Toma aí família, chega daquele jeito a Tsunami chegou pesadona esse mês com nós também Então mano, uma salva de palmas pra Tsunami também porra Os MCs estão como? Elite, elitizada hein família, que é isso hein papai? Então vamos lá, quem começa aí? Batalha de irmãos Temos aí o representante da Bahia, contra o representante do litoral, certo? Trec versus suricato, trec começa, 30 segundos Vamos lá família, quem quer batalha boa grita? Sangue! Sangue! E o beat do Yuri? Meu Deus! Entendeu? Desculpa, 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 tenta lançar esse caralho Sabe esse pé? Ó que cachorro E aí vem gerar na vibe família, vem gerar na vibe mesmo Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto, família Joga a mão pro alto, família Em 30 segundos, ele já me respondeu Melhor você ficar calado, esse problema não é seu É 30 segundos pra mim, esse é o primeiro round Cê é do litoral, mas não é underground, mano Na rima aqui você é vacilão No mar da aldeia que cê não é nem um tubarão O mano é da sua área e eu tô bem ligado Cê tá ligado que o treco é bravo fazendo papo Falou que a batalha entre irmãos, eu não tô isento Só que a diferença é que um nasceu com e outro sem talento É tudo aqui na hora, criativo na rima, consentimento Não é com o consentimento desse cara Porque ele é muito fraco Hoje a verdade sempre vai na cara Cê tem a chance de resposta Leve pro segundo ou pro terceiro Senão o clima vai dar bosta Cê fala de tubarão, tudo bem Vou chegando no versado Mas eu entendo agora que eu tenho pra te explicar Falar de tubarão, cuidado, cê tá no navio E se você moscar agora a prancha vai te pegar Trutão, cê vai entendendo a rima que eu intercalo Não fala de irmão, meu mano, eu vou adiante Porque meu parça, eu tenho uma caminhada linda no rap E eu não tenho vontade de ter o mesmo sangue Desse verme, chegando agora Cê entende cada rima, moleque decola Cê pode ser da barreira sem caô Só que meu parça, cada rima que eu mando Jesus é salvador Então cê vai vendo cada trutão Pistale pesado na disposição Pode ser direito ou esquerdo, meu mano Chego no calento Se você ficar de esquerda ou direito Continua tomando no centro Marulho, bônus, rimas do track Suricato 1x0 track, suricato terminou, começa Vai que vai, moleque monstro Nada tá perdido, certo? Vai que vai Joga a mão pro alto, quem tá vivo Joga a mão pro alto, tem uma cor Pó Vai que vai, moleque monstro Vai, moleque monstro Cê vai, moleque monstro Vai que vai, moleque monstro Aí, moleque monstro Aí, moleque monstro Em vez de recarar, cara Aí, 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 aí Cada tec que você pode tentar fazer, cê não vai alcançar o meu nível Porque toda rima que você mandou, eu consegui ver que era imprevisível Meu mano, você falou que eu sou fraco, cê entende que a rima é rara Pode falar fraco olhando pra minha cara, mas você nunca pode julgar o livro pela capa Tudo porque cê vai entendendo na rima que eu pego disparo de cara na lata Porque cê vai entendendo, parça, como a rima que é abstrata, cê sente Meu mano, porque eu sou inteligente, como é abstrata, cê sente Meu parça do rap, hoje em dia eu tô plantando a semente Dropa no beat do Yuri, que eu tô tranquilão, eu chego logo aqui Sabe, pesado, bolado, chegando, agora eu faço esse freeze Sabe, meu parça, que eu chego agora, meu parça, sou pique exótico Eu faço o flow que é original, me desculpa, você é igu, só cópia Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Yo, yo! Ei! Tranquilidade, cê chegou aqui na mostrabilidade, só capacidade, é filho da joaide, fazendo as rimas, mostrando a vontade Cê falou que cê manda até trap, moleque, suave aqui, nessa rima Tá ligado que a prancha veio pra mim, não mata suave, até que é Medina Não consegue... Você veio com várias paradas, cê tá ligado na rima, parceiro, pra mim, você não manda nada Tá ligado que, desse bagulho, falo, por obseco, eu julgo, eu livro pela capa, abri, li essa porra E o conteúdo provou que eu tava certo! Entender, não fica prevendo a minha rima, falou que era imprevisível, só que eu sou imprevisível Porque eu chego igual fura com Katrina, não consegue entender, nessa porra você não raciocina Cê achou que ia levar pro terceiro? Tenta na próxima, é uma ditativa! Vamo lá, vamo lá! Barulho para as rimas do Suricato! Crec! Próxima fase, palmas pro Suricato aí, família!